Lá vem o time do Fortaleza, cruzamento pra alho, olha a cabeçada, olha a cabeçada, olha a cabeçada, pro gol! Vai Lion! Morde ele Lion! O leão do Pissi mordeu! Mordeu as garras afiadas, dentre os amolados, é do Lion, é do Lion, é do Fortaleza, do Fortaleza! É os 45 minutos, pamito, eu falei pra você, o jogo tá bom demais e a Sai Gol, eu avisei, Tinga, toca no Tinga, toca no Tinga, que ele se garante! 1 pro Fortaleza, 0 pro seu, seu Lourenço! Seu Lourenço! Oh, seu Lourenço, hoje, não, 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 coroa, hoje não, coroa! Ih, rapaz, lá vem o Fortaleza de novo, hein? Lá vem o Fortaleza de novo, vai apitar o segundo, olha o segundo, olha o segundo, olha o segundo, olha o segundo! Olha o Lion, olha o Lion, olha o Lion, olha o Lion, olha o Lion! Pega, morde, 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 morde Mordeu Do Fortaleza Gol, 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 gol Golor Alô O Fortaleza só queria o espaço Só queria o espaço O cruzamento seu perfeito Ai, quem sabe Faz ao vídeo O cruzamento do Moisés Ai, dominou, girou o corpo E mandou pro fundo da rede E saiu pro abraço Guilherme Guilherme Pra fazer a força pro Lion O Lion tá mordendo Ele mordeu o José Leonardo Olha o cruzamento na frente A bola sobrou aqui pra quem? Pra ninguém Aqui pra Fortaleza Atenção, porteiro E vem Fortaleza de novo Vai pintar mais um Olha o terceiro 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 Todo ódio Todo ódio Todo ódio Todo ódio Do Fortaleza Entrou água no balde Do seu Lourenço Entrou água no balde do seu Lourenço Eita seu Lourenço Vai carregar peso hoje Guilherme, Guilherme, Guilherme Guilherme É, 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 é Do Forta, do Forta, do Forta Acrescenta o Leza, acrescenta o Leza Vem com a Fortaleza 3 para o Lyon, 0-0 Para o São Lourenço Anulou o gol do Lyon Gol anulado e eu na rede Besta Esse juiz é um grande Irresponsável A verdade toda é esta Então fica 2x0 mesmo Alex 2x0 Melhor que nada né Ítiva 2x0 3x0 1x0 2x0 3x0 2x0